É a linda de um povo cantador Esperando por outro salvador Muda a curva do tempo por um triz Alimenta esse povo, esse país Sertaneja debruçada nos montes Brasileira em horizontes mil Lua das marés e de garapés As campinas tão viçosas de ontem E faz seja refletida nas fontes Companheira no céu do Brasil Luz dos orixás e a de Oxalá Traz os deuses nessa ponte de luz Desce teu mundo de ilume pro parador Que medo nessa cidade do Redentor Muda o final desse filme Mata o poder De quem só tem tantos crimes pra oferecer Lua branca põe teus olhos de fronte Ouvir essa noite o que ela diz Morte nos jornais Dor nas capitais De repente os malnascidos Desce teu sonhos e sonhos Candir o ilumine esses mangues Pra estancar o sangue desse chão Lave esses jardins Chama os mandarins Cura essa ferida até o fim Desce teu mundo de ilume pro parador Que medo nessa cidade do Redentor Muda o final desse filme Mata o poder De quem só tem tantos crimes pra oferecer Desce teu mundo de ilume pro parador Que medo nessa cidade do Redentor É a linda de um povo cantador Esperando por outro Salvador Prisioneiros meninos guaranis Faz o brilho brotado dessa raiz Sou a linda de um povo cantador Que medo nessa cidade do Redentor Música Dizendo Música Obrigado.